E aí pessoal, Marcos Torres da Mega Arte com mais um vídeo, mais um dia a dia aí Filma a galera aí, olha aí o cara do menino Olha o nosso amigo Luan, né? Luan não, Lucas Lucas Denis de Assis, né? Assis Olha o meu amigo aqui de Santa Bárbara Santa Bárbara Alguém Bermen do Montemor Montemor, olha o Luan aí, o preparador automotivo aí Pessoal, a gente tá no... Hoje é sabadão, tem alguns que vão sair hoje embora, tá? Fizeram a semana inteira do intensivo aí E hoje chegou pra gente aí, ó Essa... Cabo do Mato Ducato Ducato? Ducato, né? Deu uma chuva de granizo aí A gente vai tá fazendo aí Os alunos tá acompanhando Vamos ver se algum deles vai colocar na massa aí Pra tá Executando o serviço também Tá? Pessoal, a dica de chuva de granizo, tá? Deu uma chuva de granizo, gente? Primeira coisa É... Vê a intensidade da chuva de granizo, tá? Pra ver Tem chuva de granizo aí que dá PT, tá? Tem chuva de granizo aí que eu chamo de chuva de meteoro Negócio tão forte aí que dá PT Tá? É... Pegou a chuva de granizo Quadricula a peça Tá? É... Divide a peça no meio aí, ó Certo? Dividiu a peça no meio, tá? É... Pra gente fazer por partes Tá ok? Tem pessoas aí que começam a fazer marca em volta do amassado Os amassadinhos Marca todos os amassados Em volta aqui, ó Tá? Gente, tudo que você marca em volta do amassado O que vai acontecer na hora que você tá fazendo o serviço? O que pode ser que aconteça? Atrapalhar Ah, em que sentido? Na visão Na visão No acabamento, gente Se você marcou em volta aqui, ó É... A gente trabalha com acabamento fino A gente tenta ensinar pros alunos aí O que que é um acabamento bacana aí Então se você marca em volta do amassado O que acontece? O amassado, você coloca a lâmpada Vai te atrapalhar aquela marca aí Tá? Então bacana você particular o teto aí com a fita crepe, ó Tá? Divide o teto aí, sei lá O teto, o capuc, essa Uma peça, né? Tá, ó Tem partes aí pra aqui Pra você ter um plano de trabalho, tá? Pra não se perder naquele momento Ó, tá vendo, ó Certo? Aí põe no meio aqui, ó Ó lá Certo? O que que você vai fazer? Você vem escaneando o amassado Tá? Os amassados, tá certo? Faz essa parte primeiro Bonitinho Termina ela Tá? Terminou Não tem mais amassadinho O que que você faz? Puxa a ficha aqui Ah, ficha A fita Puxa a fita aqui Tá? E ó Fez esse quadrado aqui Direitinho aqui, ó Puxa a fita Tá? Certo? Tira esse daqui, ó Tá? Certo? Fez esse? Aí você vai pegar essa parte aqui, ó Onde ficou a marca da fita Você vai escanear também Se não tem nem amassado em mais Tá? Fez aqui, beleza? Vai fazendo com partes Tá? Pra não se perder no amassado Tanto o teto como o capu Tampa traseira Beleza? Mais uma dica aí Pra vocês não se perder Tudo que você marque em volta No amassado Vai te atrapalhar No acabamento final Tá bom? E é isso aí Precisando de curso De serviço Megaart Martelinho de Ouro .com.br César lá que a gente vai ter o meu prazer De ensinar E executar serviço também Um abraço Fica com Deus Música Transcrição e Legendas Pedro Negri